Duas pessoas foram presas durante a operação silêncio mortal na cidade de Carlos Chagas. Eu falava dessa operação no destaque aqui do Instagram, né? Os suspeitos são investigados por participarem da morte de dois adolescentes encontrados em uma cova rasa na zona rural da cidade. No ano passado foi, inclusive, esse crime. Fão Antônio, tá tendo desdobramento. Eu falei certo aqui, esse crime foi o ano passado mesmo, né, Fão Antônio? Boa tarde pra você, amigo. Boa tarde, Sr. Nicomédias, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Exatamente, Sr. Nicomédias, esses crimes aconteceram, a morte dos dois adolescentes de 16 e 17 anos encontrados em cova rasa na zona rural de Carlos Chagas, amarrados pelas mãos, aconteceu em outubro do ano passado. E, em princípio, a família deu pelo desaparecimento dos dois adolescentes. A mãe, inclusive, chegou a fazer buscas por conta própria, com a ajuda de amigos, de parentes, mas eles não foram encontrados. E hoje o que se sabe é que a mãe, inclusive, chegou até a abordar um dos suspeitos e perguntar sobre o filho. E a resposta foi, aquele tradicional, não sei, não vi, mas não pôde dizer que não conhecia. E, a partir daí, a polícia começou a fazer aquela investigação. Então, você veja, Nicomédias, de outubro até agora, quase final de fevereiro, a polícia conseguiu identificar os dois homens de 20 e 26 anos como suspeitos de envolvimento nesse crime. Contra eles foi cumprido uma ordem judicial de prisão e ainda busca apreensão justamente para que a polícia civil, essa ação contou com a ajuda da polícia militar. Então, polícia militar e polícia civil unidas na troca de informações e também de ações para recolher esses dois primeiros suspeitos. As investigações continuam. E, Nicomédias, chamou a atenção o nome dessa operação? Silêncio mortal? Não, chamou a atenção. É o que você falou, né? Às vezes a pessoa é até preocupada com a própria segurança, né, Fantoni? Ah, eu não vou, eu não vou, não vi nada, não sei de nada, não, né? A gente sempre fala aqui quando está falando dos crimes de violência contra a mulher, que é aquela história de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, isso não vigora mais, o Ministério Público tem feito uma campanha contra isso. Nos casos de droga, a gente fala do 181, do Disque Denúncia, do 190. Quando a população tiver a informação, passar para as forças de segurança. Não há um silêncio, não pode ter um silêncio mortal, né? Porque, quanto mais a população atua nesse silêncio mortal, outras mortes vão acontecer. Eu entendi até o raciocínio desse nome da operação, viu, Fantoni? Obrigado, meu amigo, por sua informação. Paz para Carlos Chagas e que as pessoas de bem se pronunciem através do 181, do 190. Obrigado, Fantoni Perso e Vitor Cui.